A prisão aconteceu graças a uma ação em conjunto, Polícia Militar, sobre o comando do Sargento Lucena e da Polícia Civil de Novo Mundo, que culminou com a prisão de Vilma Leite Costa, de 43 anos de idade. O que chama a atenção é que ela estava furtando a residência da sua patroa. Pelas informações, a Vilma trabalha ou trabalhava de auxiliar de limpeza na residência da vítima. E ela abusou da confiança da mesma e acabou praticando esse furto qualificado. Segundo informações, levou diversos objetos, quase que uma carroceria de caminhonete completa, como você vê nas imagens. A polícia foi ter local, residência da suspeita, e acabou localizando, com a presença da vítima, diversos objetos. A polícia questionou como ela conseguiu aqueles objetos, ela negou a participação no furto, mas, posteriormente, confirmou que todos os dias levava pequenas quantidades de objetos da casa da patroa até a sua residência. Ela foi presa e conduzida até a delegacia do município de Novo Mundo.